Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Estou aqui no canal mais uma vez trazendo novidades pra vocês E hoje vou falar dessa belezura aqui que é a Podio HD 500X Galera, muita gente estava me pedindo timbres pra essa pedaleira E chegou essa semana pra mim de um cliente essa pedaleira pra eu timbrar Vou estar fazendo alguns vídeos sobre essa pedaleira, tá? E hoje vou estar mostrando pra vocês alguns timbres dela Ah, pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí Dá essa moral pra gente E deixa um comentário depois que você assistiu o vídeo aí Deixa um comentário lá Então gente, vamos lá, sem enrolação Esse timbre aqui eu montei uma pegada pop, pop black Uma pegada básica, né? E o primeiro aqui, como sempre, minha base é o clean Vamos ao timbre Esse é o clean Aí eu deixei um reverbzinho aqui pra quem gosta daquele molhozinho no clean Se liga só no timbre Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É isso, galera. Tem esse reverbzinho que dá toda a diferença no timbre, né? Aí aqui ele tá no FS7, no FS2 eu coloquei um overdrive. E no FS8 eu coloquei um delayzinho. Aí eu vou desligar aqui o FS2 que tá overdrive. E vou ligar o FS3 que tá um drive um pouco mais saturado. Isso, galera. Aí, o que eu fiz? Tô usando só dois drives aqui pra dar espaço, né? Pra você conseguir utilizar bastante timbres. E por conta do espaço dela aqui também. Aí, se você ligar o FS2, por exemplo, você tá tocando lá a sua base usando o FS3 que é um drive um pouco mais quente. E aí você quer fazer um solo, né? Dar uma esquentada. Aí é só você pressionar o FS2. Só o FS3. FS2. Timbrão, né, galera? Então você tem essa opção aqui de usar o FS2 como overdrive e o FS3 como um drive mais pesado ali de segundo estágio. E você pressiona os dois e você tem uma distorção high gain, né? Um som mais agressivo e com mais ganho pra você ficar mais tranquilo pros solos. Eu vou deixar aqui o overdrive ligado e vou pressionar aqui o FS4, onde eu deixei um trêmulo. E aí, no tap tempo, eu deixei pra você controlar esse trêmulo. Ó, vou acelerar um pouquinho aqui, ó. E aí, no tap tempo, eu deixei pra você controlar esse trêmulo. Aí, no FS5, vou desligar o overdrive aqui, eu deixei o Dimension. Colocar ele aqui com a distorção. É isso, galera. Esses são os timbres aqui da Pod HD 500X. Se você quiser esse timbre, é só você ler a descrição e esse timbre pode ser seu. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.